Encerramos na última sexta-feira a nossa série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito do município de Tijucas. E quem encerrou esta série foi o ex-prefeito Elmes Maneric, que é um dos pré-candidatos que esteve frente a frente debatendo quais são as suas propostas para que, se eleito for, possa conduzir o município. Na noite desta sexta-feira, Elmes Maneric foi o último entrevistado da série especial promovida pelo VIP Social, que contou com a participação de diversos pré-candidatos à prefeitura de Tijucas. Ex-prefeito pelo MDB, partido pelo qual governou o município em dois mandatos, Maneric apresentou suas propostas e visão para o futuro de Tijucas. O eleitor tem que ficar atento, ouvir as entrevistas, acompanhar as entrevistas, acompanhar o dia a dia dos pré-candidatos. As pessoas novas do nosso município têm que conhecer também os pré-candidatos, conhecer um pouco da história, o que essas pessoas que estão colocando o nome à disposição para administrar o município, o que eles já contribuíram, qual foi a participação dessas pessoas no município de Tijucas. Não quero dizer necessariamente que uma pessoa precisa ter passado pelo legislativo, que eu acho muito importante ter passado pelo legislativo, mas ter um conhecimento do município de Tijucas. E, acima disso, gostar do município, sonhar com o município, querer ver o município crescer com qualidade, com desenvolvimento. As pessoas que colocam o nome para ser vereador, para ser pré-candidato, para ser prefeito de Tijucas, acima disso, não só de Tijucas, em qualquer município, eles têm que amar aquele município. E eu acho isso a coisa mais importante. Elmes Maneri, que possui uma longa trajetória política, com três mandatos como vereador e dois como prefeito. Em 2016, disputou novamente a prefeitura, mas foi derrotado pelo atual prefeito, Eloy Mariano Rocha. Agora, como pré-candidato, ele busca retornar à liderança do município, com um foco renovado em áreas essenciais para a comunidade. Agora, a gente votou desde 2021 e comecei a fazer várias reuniões, chamar as lideranças antigas, lideranças novas, e fomos construindo. E, em determinado momento, a pré-candidatura surgiu. E, através de pesquisas, de oposição, de situação, o nosso nome está muito bem. E aí, na janela partidária, a gente reforçou mais o partido do PMDB, aliás, reforçamos muito, com vinda de importante liderança. E nós estamos preparados para irmos à eleição numa composição. Claro, aprendi com o ex-governador e falecido Luiz Henrique, que se puder fazer uma eleição morra abaixo, não vamos fazer morra acima. Mas estamos preparados para enfrentar a próxima eleição também, sozinho, com chapa pura, mas está aberto, isso é consenso dentro do nosso partido, a questão de uma coligação com outros partidos, que não concordam com a forma como está sendo conduzida a administração municipal. Durante a entrevista, Maneric discutiu uma série de temas para o futuro de Tijucas, apresentando suas propostas e visão para o município. Entre os tópicos abordados, destacam-se saúde, educação, infraestrutura, crescimento econômico, assistência social, cultura e esportes.